Olá, eu sou Silvia Zampar da Doce Lembrança e Companhia e nesse vídeo eu quero ter uma conversa com você, artesã e bordadeira sobre direito autoral. Vem comigo! Bom, vamos lá, eu tô com uma colinha aqui do lado. Vamos começar a falar sobre direito autoral. Primeiro eu quero ler pra vocês o que é direito autoral. Eu retirei isso aqui do site de uma empresa especializada em direito autoral. Direitos autorais são os direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação. Esse direito é exclusivo do autor de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Então vamos lá, todo criador de uma obra intelectual. O que é uma obra intelectual? Projeto de costura criativa, um projeto exclusivo, é obra autoral, intelectual, que tem direito autoral. O autor desse projeto exclusivo tem direito a essa obra. Aula de um projeto, aula, seja de costura criativa, seja um projeto exclusivo de bordado, tem direito autoral. É uma obra intelectual. Matriz de bordado exclusiva que os programadores fazem, tem direito autoral. Fotografia tem direito autoral. Você não pode sair por aí usando, gente. Logotipos, personagens, eles têm direito autoral? Muita gente chama até de direito intelectual. Gente, não pode sair usando. Muita gente já deixou de participar de feira porque usavam essas matrizes, esses personagens, indevidamente. Vamos lá. Distribuir material. Comprado. Ah, mas não fui eu que comprei. Mas você sabe que é daquela artesã famosa. Você sabe que aquela aula é vendida. Ou mesmo é gratuita, mas o projeto foi dela. Não sai por aí depois fazendo a mesma aula. Distribuindo a mesma aula. Seja individualmente. Ah, eu tô passando só pras colegas. Não adianta. Você está infringindo uma lei. É de... Está no artigo 5º da Constituição. Então, seja de forma pública ou privada, você está cometendo um crime, tá? E é possível de punições legais. Nós temos casos, tanto na costura criativa quanto no bordado eletrônico, de direitos autorais que foram cometidos, né? De crimes e a artesã processou. Tem um processo que a gente sabe que já tá girando em torno de 100 mil a indenização. E isso ainda vai ser calculado tudo certinho. Isso o juiz deu, tá? Então, assim, você que bate palma quando fulano fala Ah, eu vou distribuir mesmo a uma atriz daquela famosinha. Ah, eu vou distribuir. Eu vou fazer pública. Eu vou fazer uma aula gratuita daquela aula que a artesã tal cobra. Gente, além de você estar fazendo uma coisa... Uma coisa que não se deveria fazer com uma colega de trabalho. É uma questão de respeito, de ética, né? Você ainda está quebrando suas próprias pernas. Pois o projeto exclusivo serve pra você ter peças que a sua concorrência não tenha. Então, valorize projetos exclusivos. Não distribua, não compartilhe. Não dê apoio a gente safada, tá? Eles só estão usando vocês pra pisar nos outros. Invista em projetos exclusivos. Você vai sair ganhando. Espero que você tenha gostado. E aí, você vai compartilhar esse vídeo com as amigas. Você ainda não é inscrito no canal da Doce Lembrança e Companhia? Clica no botãozinho vermelho de se inscrever e de receber todas as notificações. Aproveita também e curte a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Beijão, pessoal. E até um próximo vídeo. Ah, o Fred tá aqui mandando tchau pra vocês também. Ai, ai, ai.